Hoje tem uma pessoa muito especial na plateia Eu acho que é a primeira vez que ela assiste o meu show Já vim dançando em outros tempos, mas fazendo comédia e falando da nossa família Primeira vez, estou muito feliz de ela estar aqui hoje A minha mãe, Maria do Rosário, que está linda Papel rosa, ai graças a Deus mãe, acabou o papel rosa Minha mãe era brava, minha mãe ela jogava, estivesse na frente, quando ela estava era para ir no carro Mas ela jogou cachorro no meu irmão Ela não queria subir no palco, mas eu falei, mãe faz aquele truque Na verdade não é um truque Eu pedi para ela fazer uma coisa que eu acho Porque o nosso show é um resgate cultural E a gente está perdendo isso, as brincadeiras Tipo, muita gente esquece de onde veio, da sua raiz Tem vergonha, sabe, a pessoa pôr um carro a uma casa Tem vergonha de falar que morava em uma rua de terra, num barraco de madeira Ou que a sua família era do Piauí, ou que é do Ceará, ou que é de... Tem água aqui, olha Eu acho isso um resgate de cultura Não é vergonha para ninguém Porque isso é nosso Brasil Não é vergonha, não é vergonha para ninguém Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Quanto tempo tem se ela não faz esses truques? Na verdade, hoje a gente chama de truque Mas a história de carregar essa água na cabeça é... É real Eu sou de uma terra que a gente sofria muito Sou de Caracol, Piauí Onde a gente subia para o lado da água, uma cabasa na cabeça Ainda tinha que subir, atravessar aquelas gambelas, né? E minha mãe sofria muito com a gente Mas eu me orgulho muito de ser de lá E é um pessoal que sai das meias, um pessoal que trabalha E eu vou te falar uma coisa Eu sofri muito, eu sofri praticamente sem pai Cinco filhos E eu venci, batalhei E hoje eu me sinto uma mulher realizada Porque são cinco homens De bem, de trabalhador E que a nossa história De sofrimento, de antena De... De surto De chute Uma rata na cabeça Não é verdade, senhor Eu era uma mãe sem marido Separada E tinha que lutar para ter meus filhos perto de mim E tinha que bater Hoje não pode bater Eu tinha que trabalhar E tinha que educar eles Então eu não podia errar Hoje se bater, se der um copo Se nada, vai para a teia É por isso que o mundo está cheio de bandidos São tudo homens do bem Trabalhador, honesto E eu me sinto realizada Com a missão cumprida E meu filho é tudo pra mim